No último dia 9 de novembro, notícia fresquíssima, o processo da revisão da vida toda teve um andamento muito, mas muito importante no STF. O ministro André Mendonça requereu que a revisão seja incluída na pauta. Olha que bênção, pessoal. E isso pode sair agora em 2022 ainda, por isso preste atenção nas informações que eu vou passar aqui até o final do vídeo. Olha só, isso significa que o processo terá o seu julgamento retomado e a data do julgamento será marcada em breve pela ministra Rosa Weber. Acreditamos que a publicação da data seja ainda este ano, dizem os especialistas, principalmente que estão entrando com essa ação da revisão da vida toda. O pedido de pauta realizado pelo ministro André Mendonça foi de extrema diplomacia, pois o processo se encontrava em um limbo previdenciário. O que é um limbo previdenciário? Ele fica ali parado, ninguém sabe como resolver, alguém tem que se manifestar para resolver, mas às vezes não é de interesse político no momento. Enfim, ele ficou nesse limbo previdenciário. Como ele substituiu o relator, o ministro Marco Aurélio, que se aposentou em 2021, não poderia mais votar e julgar o processo em razão do anterior relator já ter votado. Isso ficou claro. E aqui vem o limbo. Quem libera para pauta o processo é o relator, porém, pede para pautar quando possui seu voto pronto. E aqui ele não iria votar, logo, não iria pautar por uma questão de procedimento. Agindo com seu dever diplomático, e aí ele foi muito bem, digno de elogio, e com grande respeito ao julgamento, André Mendonça liberou o processo para pauta e o julgamento será marcado para a conclusão do tema. Vale uma ressalva aqui, o julgamento não será reiniciado, e sim retomado, pois o voto do ministro Marco Aurélio será validado, ou seja, o voto que já tinha dado a vitória. Isso quer dizer que o julgamento no plenário presencial já começará com o voto favorável aos aposentados e pensionistas. Por que eu estou falando aposentados e pensionistas, Fernando? Não é só aposentado que tem direito a esse benefício, a essa revisão? Não, não. Eu vou falar disso daí também. Então segura aí, que eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo. É curtinho, mas muita informação importante que gente que acha que não tem direito, mas pode ter. Quando a revisão da vida toda foi julgada no plenário virtual, os 11 ministros da Corte Superior haviam declarado seus votos, com 6 ministros favoráveis aos aposentados. Desde a sua paralisação, após o pedido de destaque realizado pelo ministro Nunes Marques, nenhum fato ou ato novo aconteceu. E isso nos faz acreditar que ocorra a manutenção do resultado, proclamando a vitória dos aposentados e pensionistas. Pessoal, tá certo, só se for uma fatalidade muito grande para que isso não aconteça. Tá muito, muito próximo. Deve acontecer sim em 2022. O pedido de destaque é o requerimento para que o processo iniciado em plenário virtual passe a ser julgado no plenário presencial. E os aposentados esperam que o ministro Nunes Marques retire o seu pedido, pois nenhum fato novo veio a ocorrer e todos os ministros votaram baseados em um processo muito bem fundamentado. Sustentações orais das partes, pareceres técnicos juntados, amplo debate por meio de memoriais e audiências, dentre outros atos processuais que deixaram todos os ministros à vontade para proferirem os seus votos. Então, pessoal, não tem o que mexer nisso. É vitória dos aposentados e pensionistas do INSS. Os aposentados aguardam por quase uma década. É isso mesmo. A solução dessa injustiça causada pelo INSS e suas aposentadorias e demais benefícios, quando em muitos cálculos aplicou uma regra transitória mais desfavorável que a permanente, ferindo totalmente e frontalmente a vontade do legislador. Esperamos que haja a retirada do pedido de destaque, garantindo assim maior eficiência processual, um processo mais celere e menos custoso. E caso este não venha a ocorrer, que os votos anteriormente juntados sejam mantidos, garantindo a proteção ao princípio da segurança jurídica. E isso vai acontecer sim, pessoal. Agora sim, quero mostrar aqui pra vocês, basiquinho aqui, só pra vocês terem uma noção. Quem tem direito à revisão da vida toda? Ah, Fernando, isso eu já sei. Calma lá. Olha só o que eu vou te mostrar. Quem teve o benefício concedido entre 29 de 11 de 99 e 12 de novembro de 2019? Pessoal, isso daqui é uma data pra gente ter uma ideia, quem tá nesse meio. Mas pode ser que se você estiver muito próximo aqui do final, passou um pouquinho, pode ser que você tenha direito. Porque vai contar a partir do primeiro pagamento, tá? A partir do primeiro pagamento, esses 10 anos vão começar a contar pra fim de decadência e você não ter direito mais. Então precisa fazer o cálculo certinho. Se você tiver dúvida com isso, deixa aí nos comentários. Muita gente pode deixar de requerer esse direito por simplesmente alguns dias aqui que não ficou atento, né? Não se atentou ou procure ajuda de um profissional da área, né? Um operador do direito que possa te orientar. Mas fique atento com relação a isso e pergunte no comentário se você tiver dúvida. Você possui contribuições anteriores a julho de 94, se não tiver, você não vai ter direito. E benefício precisa ter sido concedido há menos de 10 anos, tá? Agora aqui, preciso dizer pra vocês também que somente pelo fato de você cumprir os requisitos que eu falei aqui anteriormente, não quer dizer que você poderá ter um aumento considerável no valor do seu benefício. Não é isso. Você pode ter direito à revisão da vida toda, mas ela nem aumentar o seu benefício, manter, enfim. Mas, olha só, pra você ver realmente a diferença no valor da sua aposentadoria, é recomendado que você tenha a seguinte situação. Você tenha recebido bem, ou seja, ganhou mais e consequentemente contribuído bem antes de julho de 94, tá? Então, se você ganhava mais antes de julho de 94, isso é muito importante pra que a revisão te retorne um valor bastante alto e que aumente muito o valor do seu benefício. que você possua poucas contribuições ou tenha começado a ganhar menos a partir de julho de 94. Muita gente, pessoal, esteve nessa situação, principalmente na crise do plano Collor e tal, que ganhava bem e passou a ganhar muito mal depois da crise que teve o plano Collor. Então, muita gente se enquadra na revisão da vida toda que sofreu essa queda aí, às vezes, de remuneração ou de emprego mesmo, não conseguiu mais emprego na área e teve uma queda brusca de remuneração e acabou injustamente no período que mais contribuiu com o INSS, perdendo as contribuições. Então, fique atento, se você se identifica com essa situação, você pode ter realmente uma bolada e transformar seu benefício num benefício próximo do teto aí. Essas são as situações principais que valem a pena você pedir a revisão da vida toda. Todo mundo fica falando disso, daquilo, mas ninguém se atenta ao principal. E com relação aos 10 anos, pessoal, fique atento, tá? Os 10 anos contam a partir do momento que você recebeu a primeira contribuição e não de quando o benefício foi concedido. Então, essa continha aí pode fazer toda a diferença. Ah, eu não dei entrada ainda e meu prazo está vencendo. Corre da entrada. Corre, corre da entrada, até porque tem tudo para dar certo isso aqui e você pode perder aí só por conta dos 10 anos. Não é porque não foi definido pelo STF, hein, que você não pode dar entrada. Se você ganhava bem antes de julho de 94, isso fará com que a sua renda mensal inicial também suba, porque serão considerados todos os seus salários de contribuição. Imagine que você, apesar de ter começado a receber o benefício em 29 de 11 de 99, tenha salários de contribuição baixos antes de julho de 94. Na hora de calcular seu novo benefício, com base nas contribuições antes desse período, você verá que ele não influenciará em nada para o aumento do valor. Você também precisará ter poucas contribuições ou ter começado a ganhar menos a partir de julho de 94. Desse modo, serão os seus salários de contribuição antes dessa data, sendo maiores, que vão fazer aumentar o valor do seu benefício e, consequentemente, os atrasados. Suponha, por exemplo, aqui, que você possua 23 anos de contribuição com o valor de recolhimento perto do teto do NSS antes de julho de 94 e somente 10 anos de valores baixos após essa data. Serão esses 20 anos de contribuição mais altas que farão com que o seu benefício suba consideravelmente de valor. E não se engane, pois não somente as aposentadorias que poderão ser revisadas pela tese da revisão da vida toda. Você que chegou aqui, você está tendo uma informação privilegiadíssima, porque todo mundo só fala da revisão das aposentadorias. Por quê? Porque é mais fácil de fazer, porque é a maioria das pessoas que procuram, mas, olha, muita gente vai deixar dinheiro na mesa. Por isso é importante você compartilhar esse vídeo. Todos os benefícios abaixo poderão entrar com a revisão da vida toda. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte. Isso significa que se você recebe algum desses benefícios e possui os requisitos que eu falei, ou seja, contribuições de julho de 94, baixas, altas, mais altas, anteriores e posteriores mais baixas, você é um forte candidato a ter um benefício de valor bom e receber uma bolada de atrasados. Então, não deixe dinheiro na mesa. Auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Todos esses aqui, pessoal, que vocês têm que entender, que é o seguinte, a aposentadoria, a pensão por morte, por vezes, ela derivou de uma aposentadoria que tinha direito à revisão da vida toda. Então, o INSS tem que fazer esse cálculo, só que você tem que partir para a justiça. Vai corrigir a aposentadoria e, consequentemente, a pensão que é derivada dela vai aumentar. Então, a reforma da Previdência tirou muito, muito dos valores dos benefícios recentemente. Você não pode abrir mão do seu direito. Onde tem uma brecha aqui em que você pode ganhar mais, que você pode ter um benefício digno, principalmente por um erro do INSS que aconteceu, corra atrás do seu direito. Então, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque essa informação é muito, muito, muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhe o máximo que você puder no grupo da família, no grupo dos vizinhos, dos amigos. Muita gente pode ter direito a essa revisão e estar deixando dinheiro na mesa, principalmente quem não é aposentado, quem recebe outros tipos de benefícios. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aí no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Seja em forma de vídeo, seja em forma de resposta ali escrita também, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredos.